Vai começar aqui a corridinha até o DP, vamos ver o que que vai dar, recrutamento feito, tamo na PM. Ah é? Tá vendo aqui? É isso aqui o destino final dele, ó. É isso aí e vira comida de peixe. É lindo, Luto? É... Sabe o que é mais divertido? O outro aí, esse aí é mais divertido de usar, ó. É, mas esse aqui demora mais, né? Não, então é que tá a divisão. Tem que jogar pros peixes carnívoros, senão... Tem que amaciar carne antes de oferecer pro mar, bolo, doutor. É. Qual que é o nome do senhor aí? O último da fila aí? Tá doerço. Tá vendo esse bagulho na minha cabeça que eu tô com vontade de fazer, mano? Eu tô me segurando pra não fazer. Tô com vontade de dar um chute na minha toda, né? Na verdade ainda, né? Tá aí de chute sem querer pra quebrar a fila. Tô bem. Eu não, mano. Até soltei a mão do quadro. E por que que você quer entrar pra PM? Eu? Eu? É. Problema, né? Servir pra proteger a população desses bosta que se chama de bandido. O senhor acha que o senhor vai conseguir? Na medida do possível, a missão que é dada tem que ser cumprida. Muito bem. Dá pra salvar todo mundo, mas quem der pra salvar a gente salva, porque a missão dada é missão cumprida. Dá pra salvar. Certo. E o senhor tem disciplina? Claro, senhor. Hora de brincadeira, hora de brincadeira, hora de falar sério, é sério. Certo. E o senhor acata as ordens e faz ou questiona? Ah, senhor, a hierarquia tá aí pra isso, né? A ordem superior é absoluta. Se eu te der uma arma aqui e mandar você matar o Branca de Neve da tua frente aqui, você vai matar ele? O Branca de Neve. Tá isso. Repende, né? Se for uma situação que necessite de matar. Eu que tô falando. Não interessa a situação. Eu que tô falando. Ah. Você vai matar ele ou não? Eu tô mandando você matar ele. Eu quero que fada, sem motivo aparente, senhor. Eu tô mandando. Pode botar o gema aí e me levar, que eu não vou fazer isso, não. Não vai fazer. Não, não. Sem motivo aparente, não tem porquê. Certo. O cara é o Cucu comigo mesmo, véi? É isso mesmo? Oi, mano. Eu gostei só com você, véi. É a sua voz. A sua voz me encantou ainda. Tá cismando comigo, hein. Eu juro que eu vou bater no Ribeiro, mano. Quer uma ajuda aí, filho? Tá com tosse? Vai de novo, véi. Se quiser, posso bater nas suas costas pra melhorar. Cara, você é muito bem-vindo. Até a DP. Até a DP. Até a DP. Até a DP. Eu tinha que sair, véi. Rapaziada, sem comida, sem água, senão vocês vão morrer no caminho, hein. Tem, não tem, não tem. Você vai matar pela metade, senhor. O comando entra aqui na viatura aqui, mano. O comando entra aqui na viatura aqui e o resto vai na caminhada. É caminhada ou correria, mano? É tu e o coronel. O sargento vai puxar. É pra gente ir correndo ou é caminhando mesmo na mão? Não. No ritmo da viatura. Positivo. Vou botar umas rodas nas minhas pernas, então. O que sair da fila aí, ó, já sabe o que vai acontecer, né? Se eu não falar nada, não. Quero ver alinhado isso aqui. E sincronizado, hein. Não é pra sair pulando, é caminhando. Correndo, correndo. Não é pra ficar pulando. Tem alguém com chiclete no pé ali. O cara tá largado. Dá um pulo aí, jo. Dá um pulo, você tá bugado. Tem um chiclete no pé demais. Ô, bonitão. Coisa linda, gostosinha. É com o que, comigo? Não sei a ideia dele, velho. O que é que é, parede? Ô, malucão, que tá aí, ó. Vamos, 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 vamos. Mano, vê aí a ideia dele. Manda ele dar um pulo, porra. Já pulou, já pulou, já. Todo mundo dá um pulo. Todo mundo dá um pulo. Bora. Aê, caralho. Que isso, nego é rápido, gente. Que isso, que eu ia puxar um pulo, ele vai puxar um pulo. Vamos, Ririnho, vamos, Ririnho. Fica devagar, hein. Calma. Tô ouvindo pro cantar do bopper, Ririnho. Que fila é essa aí, mano? Cala a boca, cala a boca. É uma fila única, gente. Ô, senhor, pode puxar a cação, senhor? Eita, eita. Puxa aí. Pode puxar? Pera aí, pô. Eu tenho que ir na direita aí. Vou puxar aqui, tá na direita aqui, ó. Se for zoeira, você tá ferrado. Não é zoeira, não, senhor. Pode puxar? Mas eu tenho que ir lá na frente, tá difícil, tá muito rápido. Que canção que é? Que canção que é? Padrão, senhor. É padrão. Canção padrão. Meu Deus do céu. Eu tô sendo esturubado aqui nessa fila. Vai, vai. Pula aí, Viana. Pula aí, Viana. Você tá com chiclete no meu. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Esqueira, direito. Um, dois. Esqueira, direito. Um, dois. Vamos lá, hein. Na hora que eu cantar, vocês vão... Repete, hein. Repete aí. Demônios camuflados vindo da escuridão. Demônios camuflados vindo da escuridão. Sentinela ensanguentado, volando pelo chão. Sentinela ensanguentado, volando pelo chão. Se pergunta onde eu venho, eu venho da escuridão. No papo tem guerreiros que matam. Se pergunta onde eu venho, eu venho da escuridão. Trago a morte, trago a morte, a total destruição. É isso, tá estourinho. É a destruição. Armadilhas acionadas. Ação não atração. Cara, esses caras estão mortos, hein, velho. Estão mortos. Estão morrendo. Canta. Quem vier atrás de mim só vai escutar explosão. Corre aí, sargento. Corre aí, sargento. Vamos correr, pessoal. No bop tem guerreiros. Vai, vai, vai. Que bop, aqui é rota, rapaz. É P-Mesp, não é P-Merg, não. Perdeu, senhor. Acabei de rir dos gigantescos. Então bora, bora. Bora outro, então. Corre, sargento. Estou ficando para trás, sargento. Estou ficando para trás, sargento. Oxi, essa daí é tropa de elite? Puxi que puxi, 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 ei. Puxi que puxi, 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 ei. O chão vai tremer. Rotando a rua é matar ou morrer. Puxi, puxi, ai, ai, ai. Sexta-feira, sexta-feira eu vou pra casa encontrar o meu amor. Sexta-feira eu vou pra casa encontrar o meu amor. É mentira, é mentira, o sargento não deixou. É mentira, é mentira, o sargento não deixou. Cadê o resto cantando? Quero ver o resto. É o campamento. É o campamento. É o campamento. Puxi que puxi, 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 ei. Puxi que puxi, 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 ei. Caralho, novo. Ai, puxi, ai. Puxi, 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 ei. Sexta-feira eu vou pra casa encontrar o meu amor. Tá repetindo de novo. É mentira, é mentira, o sargento não deixou. É mentira, é mentira, o sargento não deixou. Puxi, o sargento não deixou. Ô, cabra chato pra gostar de acampamento. Ô, cabra chato pra gostar de acampamento. É o sargento. É o sargento. Tá aí, hein, doirinho. Eu não tô escutando não, senhor. Podia gritar aí atrás, eu agradeço, senhor. Hoje eu acordei feliz. Hoje eu acordei feliz. Do lado do meu amor. Do lado do meu amor. Do lado do meu amor. Ele é claro, é muito peludo. Não. Ele era peludo. E me deixa com prazer. E me deixa com prazer. Eu gosto de ser ludo não, curte não, viu? Que é PM, rapaz. Essa aí eu não vou cantar não, sinto muito. Não vai cantar? Como assim você não vai cantar? Pode cantar essa porra aí, mano. Sem senhor. Corridinha, corridinha, michuruga, que não dá nem pra cansar. Corridinha, corridinha, michuruga, que não dá nem pra cansar. Nesse passo, nesse passo, volta o mundo, eu vou dar. Nesse passo, nesse passo, volta o mundo, eu vou dar. Todos juntos vão chegar. Todos juntos vão chegar. Se alguém não aguentar, eu vou te arrastar. E alguém não aguentar, eu vou te arrastar. Cabeça de ureia. Cabeça de ureia. Olha a onça dele no chapéu. Cadê o negão que tava indo pra frente? Olha o chapéu. Olha essa onça, é o seu troféu. Olha essa onça, é o seu troféu. Onça pintada que tanto me orgulhou. Onça pintada que tanto me orgulhou. Esse é o troféu da minha patrulha. Esse é o troféu da minha patrulha. Onça pintada, quem foi quem te pintou? Foi o recrutador, louco como eu sou. Foi o recrutador, louco como eu sou. Ai, 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 mamãe. Ai, 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 mamãe. O que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? A minha vida lá em casa era beber e dormir. A minha vida lá em casa era beber e dormir. Era beber e dormir, assistir televisão. Beber e dormir, assistir televisão. Comendo biscoito com requeijão. Comendo biscoito com requeijão. Agora todo mundo na corridinha e fazendo flexão. Agora todo mundo na corridinha fazendo flexão. Corre ou faz flexão, senhor? Cabeça de macaco, oreia de robô. Cabeça de robô. Um, dois, três. Vambora, vambora, vambora. Tem alguém cansado aí, hein? Tem alguém cansado? Tem alguém cansado aí? Vai, vai. Não sujou, não sujou. Esse aqui foi atropelido. Vai, vai, vai. Puxa espírito de novo aí, vai, vai. Qual o senhor, qual o senhor? Espírito da guerra. Vixe, espelho da guerra, essa eu não sei não senhor Qual é a primeira que você cantou, Viana? A tal do demônio, demônios camuflados É, quero demônio, bora no demônio, vamos, demônio Tá doido, sai fora, demônio aqui não Vai, porra, vai, começa, começa Demônios camuflados vão sair da escuridão Demônios camuflados vão sair da escuridão Sentinela ensanguentado, vai rolando pelo chão Tá de neto, é coitado, vai rolando pelo chão Vai rolando mesmo ali, ó, rolando É um som, não entendeu, rapaziada Aê, achei que fosse pra se jogar, meu Se rola, alô, rapaziada Toda a situação encostada na parede ali, ó Preciso de água, senão eu vou cair Porra Ih, não tem nada não senhor, não tem muito Pera aí que eu vou pegar lá mesmo Ó a fila, tá torta a fila, hein, tá torta Encostar na parede aí vai pagar 10, hein, mano Vamos, soldado Tô aguardando ali que eu pedi um pouco de água Porque senão eu vou cair, senhor Tá cansado, soldado? Não senhor, só água mesmo, senão eu vou cair, entendeu? Ô, 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 senhor Mas não correu nem dois quilômetros Obrigado Oi Tô precisando ir no hospital que eu fui atropelado ali Que minha mente deu uma travada Que que é? Aí Tô precisando ir no hospital ali curar Que eu fui atropelado ali no meio do caminho Porque minha mente... Guarda só um pouquinho aí que o senhor já vai já Rolou a tomada, rola, mano Mano, eu rolé, mano Ele falou rolar Eu caí, não sei como, mano Não sei como que eu caí, né Eu só caí, mano Eu não sei nem como é que vai funcionar Depois disso aí Rapaziada, segurei mais um tempo Aqui na cidade não ficou Praça, meu Queria parabenizar novamente aí cada um de vocês Ótima canção Quero saber o QRA do policial que puxou a canção Alô Qual foi o policial que puxou a canção Senhor, Fidelis, senhor Recruta Fidelis, senhor Fidelis Ó, ele falou errado o QRA de revivo Mas parabéns, meu querido Obrigado, senhor O comandante não sabe o que é o QRA, meu Caraca, sigla, não sei quase nem QQR1, opon, TKS e acabou É bom nós aprender Caraca QQRA É, seu nome patente Você sabe o que é PT Não, você falou, sou eu, Fidelis Só, sou que o comando não entende muito do código Se não Todo mundo no canto direito superior Embaixo do salário Embaixo do saldo bancário Está aparecendo recruta, polícia militar Positivo Positivo, 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 positivo Positivo, positivo Positivo No final todo mundo errou, tá aqui, caceteiro Prontinho, Guaranel Recruta a polícia militar, logo vai estar coronel ali Como é que sigo com isso? Senhores Uma aula, uma aula básica agora, hein Senhor O conceito de estratégia Em grego Em grego Estratégia Em latim Desculpa Estratégia Senhor, deixa eu fazer uma pergunta Em libras Fica quieto, galera, deixa ele falar Deixa o comandante falar Porra Em espanhol Estratégia Estão anotando? Estão anotando Positivo 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 Em libras também, senhor Como é que é? Aqui, papo Eita 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 Um problema na coluna, mas já estou me ajeitando, senhor Tá, tá, eu preciso ir no hospital, senhor Me curar antes de sair Deu um mau jeito na coluna, mas já ajeitei, já Cê pode me curar, Vianna? Senhor, senhor Precisa pra dar uma bebida, senhor Vianna Montedida, filho, pode tomar aí Vianna, tá me ouvindo? Vianna Ó, cada um daqui Está sendo acertado Tem senhor GF2-06 Positivo Cê caiu? Cê caiu? Vianna Assim que entrar, mano, só pedir pra alguém que cê tá dentro do game, se não for o mesmo servidor que eu Comandante, eu posso ir lá dentro do DP buscar comida? Pronto, rapaziada, tá aí? Vamos ver tudo melhor Senhor 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 Ele passou Cavaco Pois não Senhor, pode me levar no hospital pra me estraga Eu tô gravando Coronel, instantinho 387 Zulmanche Ah, tá dodói Eu fui atropelado, senhor Cadê ele? Ele tá aqui andando No parque? Ah, o dozinha dele Peraí que nós vamos ver Ô, coronel Você dá o humilhante aqui, ó O bisonho Tá dodói Tadinho, olha lá O joelhinho dele tá arranhado Tadinho 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 Ah, é, falou Aham, vai, paga 20 aí pra mim Vai Predador Predador 1 Tadinho Oi mano, foi mal Opa É que foi iPad né O ID mudou Peraí que voa Oi rapaziada Eu consigo você? Peraí que eu vou ajudar Ah, não consegui ajudar 389 389 Então vai, então vai 389 Meu amigo É, acho que tá difícil O cara não sabe não Comando, acho que ele não sabe não Comando Acho que tá difícil Tem o senhor aqui O 395 Também tá lá Comando, põe ele pra Pra limpar a DP ali Descara aí Tem missão pra falar, coronel Concedida, filho É, todo mundo que tá aqui Gostaria que vocês olhassem Que vocês olhassem o Discord Pode ver se tá todo mundo Certo Sim, senhor Soldado temporário Sim, senhor Todo mundo cerrado Oi Eu altero? Atente ou vocês vão fazer isso? Não, isso não Não, isso não Não, isso não Negativo, senhor Pode mudar Quem souber a marcha PMSP ST E o seu nome E aí dentro É, igual o Predador botou ali Recruta Não precisa ST S.T Maiúsculo S.T S.T Soldado temporário Eu tinha colocado Esse jeito é isso, né? Isso Igual Sinto que foi negada Verdade O gigante passou, não passou? Passou Aí tá lá em cima foi o Art Lápis É disso que eu botei aí meu nome no Discord ou? Hum, cadê? É STELOENCIA Foi isso aí Obrigado Tá certo Quem vai poder ficar aqui? Quem vai poder ficar aqui? Eu posso ficar Estou disponível pra patrulha Eu vou fumar Tá Ria Vieira Ria Vieira Ria Vieira Vai sair Disponível pra patrulha Ria Vieira Tá Ó Peraí Fica todo mundo aqui que eu vou anotar o nome de vocês que quiser adicionar na lista Alguém aqui vai mudar de nome ou vai continuar o mesmo